Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Rador Tavares, Mecânico Online O freio do Corsa Classic ficou duro, que pode ser Então antes de você levar seu carro na oficina, você vai ver isso aqui O que é que faz o freio do Corsa ficar macio? Pode ser para outros carros também É um cilindro que tem aqui depois do cilindro mestre Esse aqui é o cilindro mestre, esse aqui ó Cilindro mestre do freio Aí ligado nele, a gente tem o hidrováculo Tá vendo? Essa bola preta aí, ó, hidrováculo Então, ficou duro Ficou duro, o que que eu faço? Tá vendo, ó, a mangueira de vaca aqui, ó Entendeu? Ela tá ligada na admissão, no motor, o motor tá sugando, tá? Tá ajudando Quando você pisa no freio Quando você pisa no freio Vem um vácuo de ar Vácuo de ar do cilindro aqui, ó Vem e te ajuda Te ajuda A acionar O freio Entendeu? Aqui, tá aqui o cilindro mestre do freio Então, se eu não tivesse o vácuo Eu tinha que meter o pé aqui, ó E ele ficava duro 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 Freio duro Porque não tem Não tem um vácuo Não tem vácuo Não é ar, é vácuo Entendeu? Não tem um vácuo Para que você pisar no freio O vácuo vinha, o ar O que tá Tá preso aqui Tem ar preso aqui O motor produziu o ar E mandou pra cá Pra cá Pra essa bola Entendeu? Pra esse balão aqui, ó Pra esse reservatório Esse aqui é um reservatório Reservatório de vácuo Esse aqui, ó Essa peça aqui, ó Ele chama um hidro Hidro Vácuo Hidro Vácuo Hidro Vácuo Hidro Vácuo Então tá aí Essa bola Reservatório de vácuo Aí o que acontece Tá, o freio tá duro Por quê? Porque quando eu tô pisando no freio Quando eu tô pisando no freio Eu não tenho ajuda do vácuo Eu não tenho ajuda do vácuo Entendeu? Aí o que acontece Se essa mangueira que estiver solta O carro vai acelerar Então se o carro não tá acelerado Então não é a mangueira que tá solta E nem furada Então não é a mangueira do vácuo Que tá furada Porque o carro não tá acelerado Agora se o carro tiver acelerado Aí eu venho cá na mangueira do vácuo Se ela soltou ali Se ela soltou lá Se ela furou Entendeu? Aí o carro fica acelerado Mas tá sem vácuo Eu tenho aqui uma válvula de vaca Aqui, ó Pra que que serve essa válvula? É pra quando eu desligar o carro Ficar um vácuo Entendeu? Seguro o vácuo O vácuo não esvazia O vácuo fica aí Pra quê? Esse vácuo Aquela primeira pisada Não foi se eu vou arrastar o carro Por exemplo Se o carro já desligou o carro O carro já tá descendo Aí eu ainda tenho uma reserva de vácuo Aqui, ó Uma reserva de vácuo Aqui, ó Aí eu piso no freio E fica mais assim Dá uma válvula São duas, três pisadas Já acabou o vácuo O carro não tá funcionando Pra gerar mais vácuo Você entendeu? Essa aqui Isso é só isso Essa aí Ela fica dura Ela, por exemplo Se eu desliguei o carro Pisei no freio E ele já pisou duro Aí essa válvula aqui Que não tá segurando o vácuo Aqui Então tem que trocar essa válvulinha Não é o hidrovácuo É a válvulinha Quando eu funcionei o carro Gerou o vácuo E o freio tá macio Então o hidrovácuo Tá bom Mas endureceu o pedal O que que eu faço? O que que eu sei? Se tiver acelerado Endureceu o pedal do freio Tá duro Se o carro tiver acelerado Ele não tem marcha lenta Tá rua Porque quebrou essa mangueira Eu tenho que ir nessa mangueira Quebrou Soltou Mangueira do vácuo Se a hora que eu desliguei o carro Metiu o pé no freio Ele tá duro Aí essa peça aqui Entendeu? Essa válvulazinha aqui Do vácuo Entendeu? Então não tá Vendando o vácuo E se eu tô pisando Funcionei o carro Tá na marcha lenta Beleza E tô pisando o freio Tá duro Aí é o seguinte Aí pode ser o hidrovácuo Pode ser esse cilindro Pode ser uma roda Pode ser tanta coisa Mas eu tenho que começar Pelo hidrovácuo Como que eu testo o hidrovácuo? Como que eu testo? Pra saber se ele tá bom ou não Pra saber se o problema é nele Eu vou Eu vou funcionar o carro Você entendeu? Vou funcionar o carro Vou diesel Funcionar Dá uma acelerada Encher o sistema de vácuo Você entendeu? Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou soltar Essa mangueira aqui Lá do hidrovácuo Vou soltar aqui Quando eu soltar essa mangueira Quando eu soltar essa mangueira Aí ele tem que fazer assim Aí a mangueira tá ligada lá No hidrovácuo Então quando eu soltar a mangueira Do hidrovácuo Aí o hidrovácuo Que tá preso lá dentro Entendeu? Porque se o reparo do hidrovácuo O diafragma do hidrovácuo Tiver furado Ele não vai fazer isso Entendeu? Por isso tá duro Porque o diafragma do hidrovácuo Tá furado Aí ele não tá segurando o vácuo Você entendeu? Aí quando eu puxar aquela mangueira do hidrovácuo Aí ele tem que Se o hidrovácuo estiver bom Ele tem que fazer assim ó Puxar a mangueira Aí o vácuo sai Vácuo sai assim ó No buraco do hidrovácuo Desse jeitinho Aí vai sair pelo buraco do hidrovácuo Se eu tirei aqui Vai sair pela mangueira O vácuo que tá preso aí dentro O vácuo Esse ar que tá preso aí dentro Então aí você vai fazer seus testes Se ele fez assim ó Se você puxou a mangueira Fez assim Então o vácuo O hidrovácuo tá bom As válvulas tá boas Tá tudo bom Tudo bom Aí tá duro O rodou pedal tá duro O que que eu tenho que fazer Aí eu tenho que Eu tenho que começar A olhar as rodas Vou tirar as rodas Pra ver se já As pastilhas Patinho de freio Já tá tudo estragado Viu? Eu tenho que olhar A gente mexer com roda agora Então tá Falou um abraço Tamo junto Não esquece seu likezão não É Me acompanha aqui Nessa maratona Nessa jornada Aqui nesse Nessa nova saga Aqui do Corsa Classique Tudo sobre o Corsa Classique Falou um abraço E até o próximo vídeo